Não deu ainda É que eu já levo muito alto né cara, então... Vou colocar em vitalidade Vitalidade também aumenta a resistência e tudo né Ah tá, vou dar uma descansada também né Boa Vamos ver aqui... Aqui... Tá pronto pra cá, tá? Daqui eu vim? Não né? Eu tenho que ir pra lá? Ou posso ir por aqui? Não tem como ir por aqui É só por baixo mesmo ali Só por aqui ó Então a gente vai cara Aqui tem um arqueiro Um é só por aqui O que é? Pera do que é? O que é? Não Não Não, dá para usar uma arma dupla Cara, se aqui tiver uma mariposa, cara Eu não vou falar que eu vou me jogar aqui de cima Porque vai estragar o gameplay, cara Ah, o anel da geleira, cara Acho que esse anel da geleira Ele deve dar resistência Aqui, ó Aumenta a tolerância ao congelamento É bem que eu imaginei, cara Você está numa geleira, né, cara Vou cair lá embaixo Eu vou cair lá embaixo